Eu vou dizer um poema pequenino, mais uma coisa, uma coisa muito... Quer com pianada por baixo ou sem pianada? Sem piano, não é preciso. À capela? À capela, não quero que eu não me engane. É tão pequenino, mas é tão bonito. É do cancioneiro de português, é da idade média este poema, mas vejam a beleza que tem, vejam que país de poetas nós temos. É de um poeta chamado João Ruiz Castelo Branco. Não é conhecido da maior parte das pessoas, mas é um grande poeta. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistos, outros, nenhums por ninguém. Tão tristes, tão cansados, tão doentes, tão chorosos, da morte mais desejosos, cem mil vezes que da vida. Senhora, partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistos, outros, nenhums por ninguém. Realmente nós temos um país de poetas e já vem de trás a alma poética dos portugueses.